O Emop promoveu nesta segunda-feira ações pelo Dia do Doador. Na oportunidade foram anunciados investimentos para melhorar o serviço de coleta e também distribuição de emocomponentes. Lalesca Setúbal. Oi, Livio, e oi você também que nos assiste. Olha, hoje é o dia do doador de sangue, dia 25 de novembro. E para comemorar esse dia, olha a movimentação no Emop. Eu estou aqui no corredor e eu vou te chamar para conhecer um pouquinho dessa instituição que ajuda tantas pessoas. Aqui, primeiro, é a sala das pessoas que ainda vão entrar para a doação. Eu vou tentar falar aqui com algumas para saber o porquê de estar doando sangue. Olá, tudo bom? Eu queria saber o porquê que o senhor veio aqui e decidiu doar sangue hoje. Oi, bom dia. Na verdade, é o filho de um amigo que está precisando, né? Ele tem problema de saúde, leucemia e eu vim fazer essa doação. É muito importante a gente ajudar o próximo. E tão importante por causa da movimentação aqui no Emop. Por que é importante as pessoas doarem sangue, né? Que é uma atitude assim que tem que partir do nosso coração, né? Para ajudar o próximo. Porque sangue é vida. E a gente tem que doar para quem está precisando. Muito obrigada. Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui na sala de coleta. Eu vou te mostrar como é que funcionam aqui as doações. Vamos lá, dá uma olhada. Aqui estão as pessoas que ainda vão fazer a doação de sangue, a coleta. E a gente vai entrar na sala do doador. Na sala onde as pessoas oferecem o que há de melhor, sangue, que é vida. Aqui também na sala está o doutor Jurandir Martins. Ele é diretor-geral aqui do Emop. E eu gostaria que o senhor me explicasse por que é necessário a pessoa vir hoje e também em outros dias, né? Aqui no Emop. Boa tarde, boa tarde a quem nos assiste aqui através da TV O Dia. É bem importante, nesse dia 25, que é o dia do doador voluntário de sangue, nós estaremos tanto aqui em Teresina, no Hemocentro Coordenador, como também nos Hemocentros Regionais de Picos, Parnaíba e Floriano, com um dia diferenciado de homenagem aos doadores de sangue, aqueles homens e mulheres piauiense que dedicam parte do seu tempo, durante todo o ano, a entrar nessa corrente do bem e de solidariedade. É importante que a gente possa vir hoje, como também qualquer outro dia, amanhã, um outro dia. O Hemocentro aqui é aberto de segunda a sábado, no horário de 7h15 até às 18h, inclusive no horário do almoço, também é aberto para a doação de sangue, inclusive feriados. Nos Hemocentros Regionais de Parnaíba, Picos e Floriano, nós somos abertos para a doação de sangue de segunda a sexta-feira, no horário de 8h da manhã às 5h da tarde. E uma coisa muito importante, nesse dia do doador, que é hoje, o Hemop, ele parabeniza o doador e comemora essa data com um investimento de mais de 1 milhão de reais em equipamentos. Quais são os equipamentos? É verdade, nesse dia de hoje, nós estamos aqui entregando a Hemorrhagem do Piauí, duas centrífugas de solo, que irá melhorar no nosso processamento do sangue, que é a produção do hemocomponente, que é a divisão do sangue total nos crios precipitados, plasma, plaquetas e hemácias, como também a entrega de câmaras de conservação, que irá otimizar os nossos serviços, tanto aqui em Teresina, quanto no interior, quanto nas agências transfusionais, a entrega de freezers, a entrega de microcomputadores. Então, assim, enfim, é uma série de investimentos, a gente até agradece o apoio da Secretaria de Estado de Saúde, que nós estamos entregando aqui hoje, ao Hemocentro Piauí, que com certeza irá melhorar ainda mais a nossa prestação de serviços à comunidade piauiense. Ou seja, a bolsa vai chegar logo mais rápido à pessoa que está precisando? Além da gente dar celeridade, a gente irá melhorar na qualidade da produção desse hemocomponente e, sobretudo, nós iremos adequar ainda mais a legislação sanitária vigente. Nós sabemos que o nosso funcionamento é regido em inúmeras leis do sangue, do Ministério da Saúde, da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim, no dia a dia, nós precisamos obedecer regimentalmente essas leis. E para isso, a gente precisa sempre ter um parque tecnológico moderno e eficaz. Muito obrigada pelas informações. Eu vou te convidar também para dar mais uma voltinha aqui na sala do doador. Olha, acho que a senhora já está quase encerrando aqui a doação de sangue. Ah, começando agora. Ótimo. Por que a senhora decidiu vir hoje, fazer esse gesto? Bom, eu sempre decidi. Não é a primeira vez. É um gesto de solidariedade e quero salvar vidas. E é uma atitude que todos nós devemos ter. Eu também sou doadora de sangue e optei por ser doadora de sangue para salvar vidas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.